Na entrevista de agora, no terceiro bloco, o entrevistado é Zé Luiz Cordeiro, superintendente do Banco da Amazônia. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Banco da Amazônia é evidente e sempre tem um lugar de destaque aqui no programa Gazeta Entrevista. Deixa eu colocar aqui agora a minha máscara. Bom, Zé Luiz, hoje nós temos pouco tempo e o nosso ponto de discussão aqui é o edital de cultura do Banco da Amazônia. O que nós temos de novidade? Esse edital já é para o exercício de 2022, é isso? Perfeito. Boa tarde, Tan. Boa tarde, nossos telespectadores. Hoje estamos aqui para bater esse papo sobre esse edital do nosso patrocínio do espaço cultural. O Banco da Amazônia anualmente realiza esse patrocínio, porque esse espaço cultural fica localizado no nosso hall de entrada da nossa sede, da nossa matriz. Então é um ambiente onde os expositores estarão ali levando suas artes, as suas esculturas, as suas fotografias para estar expondo não só os colaboradores do banco, mas aquelas pessoas que transitam diariamente na nossa sede, pois ela fica no hall de entrada do banco. Então, além do patrocínio financeiro que esses artistas estarão recebendo, eles vão ter uma oportunidade de estar colocando a abrangência da sua arte diariamente aí, durante o período do ano de 2022, para estar tendo a sua exposição, seja ela até nível nacional ou internacional. Zé Luiz, isso já é parte, eu pergunto, já é parte do que o Banco da Amazônia tem planejado para o ano de 2022, porque o ano de 2022, é bom destacar, é um ano diferente para o Banco da Amazônia. O Banco da Amazônia completa quantos anos? 80 anos. Quanto? 80 anos. 80 anos de Banco da Amazônia. Então, assim, é uma data redonda, uma data fechada, sempre valorizamos isso, faz parte da nossa cultura, digamos, simétrica, né? E imagino que o Banco da Amazônia tenha algo, digamos assim, especial ou não. Isso já faz parte desse olhar para 2022? Perfeito. Esses editais de patrocínio, nós temos o edital de patrocínio, vamos falar assim, comum e tem esse edital de patrocínio que é do espaço cultural, né? Mas já são ações realizadas pelo banco. Como dentro da nossa missão está desenvolver um Amazonas sustentável e dentro da sustentabilidade tem esse lado social, né? O Banco, ele é ativo nessa questão de trabalhar esses patrocínios. E esse espaço cultural já está dentro das festividades, vamos tratar dessa forma aí também, dos 80 anos do Banco da Amazônia. Um adendo muito especial em relação a isso é que essas esculturas, essas artes, elas têm que ser atreladas à região amazônica, né? Então, é mais um motivo aí, além de festejar os 80 anos do Banco da Amazônia também, é lisonjear os nossos artistas do Banco da Amazônia. Você é acreano, Zé Luiz? Não, não sou acreano. Pergunto isso porque, só para que o telespectador entenda, aqui no Acre, como a iniciativa privada é muito modesta na área cultural, no incentivo à área cultural, o único espaço que os artistas tinham, pelo menos até os anos 80, a grande referência aqui no estado do Acre era o Sesc. Então, o Sesc era o lugar onde a classe artística tinha uma referência como um espaço para expor. Depois a Fundação Elias Mansur também entrou em cena com alguma força e agora o Banco da Amazônia está oferecendo esse espaço, né? Que é um espaço privilegiado, no centro da cidade, com estrutura. Então, é algo que... Na verdade, para ter uma amplitude ainda maior, essa exposição será na nossa sede do Banco, em Belém. É na matriz do Banco, né? Não é nem aqui no Acre. Então, essa é mais uma oportunidade, vamos falar de um artista acreano, que está expondo a sua arte em um local de grande movimentação, que é na sede do Banco. Agora, como é que faz a seleção para isso? Esse edital... Perfeito. Quais são as informações? O edital mesmo, com todas as informações, está lá no nosso site, www.bancoamazônia.com.br. Lá tem todas as especificações que devem ser preenchidas, né? Tem um projeto, tem um roteiro. Então, o patrocínio vai até 25 mil reais, né? Por artista. Então, ali nesse hall, nós estamos falando de desenho, pintura, gravura, fotografia, todo esse arcabouço artístico aí, que qualquer, ou seja ele pessoa física ou jurídica, poderá estar se escrevendo para estar galgariando aí dentro desse edital. Ah, eu conheço a sede do Banco da Amazônia, é no centro de Belém, uma das principais, na Getúlio Vargas, próximo ali ao Teatro da Paz, na esquina com o Hilton, o Hotel Hilton. Isso, perfeito, isso mesmo. E ali é um espaço de... Meu Deus, é ali, sem contar que a amplitude que o Banco da Amazônia dá não se restringe nem ao Brasil, né? Isso, perfeito. Quando você fala em Banco da Amazônia, você está falando é para o mundo todinho. Perfeito, foi igual eu te pontuei aqui, esse espaço cultural, ele fica no hall de acesso da nossa matriz. Então, para a pessoa adentrar dentro do Banco da Amazônia, seja colaborador ou não, os nossos visitantes tiraram lá, eles vão passar por essa exposição. Então, além do patrocínio financeiro dos nossos artistas aí que estiverem se inscrevendo no edital, poderão estar concorrendo, tem a visibilidade do seu produto, né? Então, nós temos ali, pode ter pessoas nacionais e estrangeiras frequentando esse hall e passar por uma obra de arte local nossa que é a Creano e algo que era local se tornar com sua magnitude e amplitude. Até quando? Quais são as datas? Perfeito. Iniciou agora o período, vai de 23 de novembro a 22 de dezembro, o período de inscrição, tá? Tudo online, só acessar lá, www.bancoamazônia.com.br, o edital e o e-mail que deve ser enviado e encaminhado à documentação, tudo de forma digital. E agora, em janeiro de 2022, estarão publicando também, via o nosso site, os projetos aprovados, né? E a divulgação e a exposição dessas artes serão realizadas de fevereiro de 22 a janeiro de 23. Nossa, então é uma oportunidade, realmente, eu imaginava que estávamos falando a respeito da nossa modesta sede aqui, mas é na sede em Belém. Belém. Meu Deus, então, assim, a classe artística precisa olhar com atenção a esse edital, a documentação necessária e as datas, né? Perfeito. E as datas, porque é um espaço, digamos assim, concorrido em um lugar como Belém, que já tem uma disputa absurda, então, acho que o Banco da Amazônia marca um gol. E para 2022, independente do espaço cultural, o que você poderia adiantar para a gente? Já tem alguma coisa que pode ser antecipada, Zé? Ou vocês ainda estão em planejamento? Como é que está isso aí? Já estamos avaliando, mas como você pontuou, é um ano significativo, comemorativo de grande relevância. São os 80 anos do nosso banco. E pode ter certeza que o Banco da Amazônia vai estar realizando e divulgando, né? Já no início do próximo ano, a partir de janeiro, estaremos realizando ações mensalmente com essa festividade, que é uma data muito significante na nossa história. Zé, nosso tempo já está esgotando. Eu queria saber de você o seguinte. Quando é que vocês vão fechar os números, consolidar os números do exercício de 2021? Vocês já têm isso? Tem alguma data? Já estou perguntando isso porque já pensando em uma próxima conversa com você aqui. Iremos fechar o nosso exercício aí no final de dezembro, né? Mas, desde já, o valor aplicado do FNO no exercício de 2021 no estado do Acre foi recorde, né? Tudo se encaminha para que a totalidade de recursos do fundo constitucional do FNO disponibilizada para o Acre no exercício de 2021 venha a ser aplicada. Isso demonstra aí a principal nossa missão, né? Eu falo que a nossa missão, a missão principal é desenvolver uma Amazônia sustentável com crédito e soluções eficazes. Então, a gente aplicando a totalidade do que veio disponível para o FNO no estado do Acre, foram um total de 431 milhões de reais. 431 milhões? Só no FNO, que é o recurso do Fundo Constitucional do Norte. E o que você está dizendo é que quase a totalidade desse recurso vai ser executado. Quase a totalidade já foi executada. Até dia 31 de dezembro, nós iremos aplicar a totalidade do recurso. Por que isso é uma informação importante? Porque já teve ano que esse recurso, parte dele voltava, porque não tinha projetos. Não é isso? Correto. E esse ano de 2021, a história mudou? Demonstrando o apetite do nosso segmento, da nossa cadeia produtiva, segmento do agronegócio, segmento rural, comércio, serviço e indústria. Então, foi um ano, a gente considera um ano atípico por conta da pandemia. Tivemos que implementar mudanças, principalmente trazendo novas ferramentas, atreladas à tecnologia em relação ao crédito, principalmente. Mas, que isso aí está dando resposta. Esses números aplicados estão demonstrando aí o potencial e a capacidade do nosso estado do agro. Eu vou dar uma beliscada e com ela eu me despeço. Há um desafio para o Banco da Amazônia estar mais próximo do pequeno comerciante? Porque me parece que na área agrícola é onde vocês têm maior capilaridade, maior penetração. Mas e aquele pequeno comerciante? Da pequena lanchonete, da pequena mercearia? Como é que vocês pretendem chegar mais próximo desse pessoal? Perfeito. Excelente pergunta. Desse volume total aplicado, 76% foi nos municípios de baixa e média renda. Demonstrando que a totalidade desse recurso está indo na sua atividade fim do banco, que é principalmente nos pequenos, seja ele rural ou empresarial. Quer dizer que você está me respondendo que vocês já estão? Já estamos. Já estamos. Mas a reclamação ainda é grande, viu, Zé? Na verdade, hoje, para você fazer uma abertura de conta no banco, você não precisa ir até uma agência. Você consegue pelo sítio do banco ou pelo aplicativo. Então são facilidades tecnológicas que está trazendo o empreendedor ou produtor rural com a proximidade maior do banco sem ser a física. Muito obrigado pela sua participação aqui. À disposição. Nós terminamos assim, lembrando que o terceiro bloco do programa é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acrianos. E aí